Parem as máquinas! Vasco 2019, modelo lançado em janeiro. Segundo modelo de Adora para o Vasco. Sinceramente, no geral, um passo atrás. Principalmente por causa desse truque aqui da gola. Eu pensei, pelas fotos, que isso fosse uma gola mesmo. Mas isso aqui nada mais é do que um pedaço de tecido costurado aqui na camisa. Realmente, eu acho que se fosse uma golinha desse jeito aqui, ia ficar bem melhor, ia ficar mais chique. Outra coisa que eu não conformei foi com o Vasco da Gama, que eu achei muito mal bordado. Achei amador. O acerto é ter tirado as estrelas do escudo e passado ela para cá. Ficou mais com carona de Vasco dos anos 80, acho que até nos anos 90. Acho que durante alguns anos, nos anos 90, não usava as oito estrelas. O escudo é uma camisa de jogo já usada no jogo contra o Fluminense em Brasília. Eu postei no meu canal. No meu canal do Instagram, que é arroba canalvestiário, eu coloco o dia a dia com as camisas. Então, quando eu pego as camisas, onde que eu pego, como que eu separo, o que que eu vendo, o que que eu guardo. Eu faço muitos vídeos lá, diários, né? Acessem lá. Eu fiz uma série de stories sobre esse sábado que eu fui a Brasília assistir o jogo Vasco e Fluminense. Então, é apenas um pedaço, um plástico de sol colado. O Diadora continua o mesmo. A padronagem aqui na frente é basicamente a mesma de 2018, a mesma de 2018. Esse aqui também é novidade, ó. Esse, ele todo furadinho aqui, é novidade. Eu não sei porquê que é cinza, né? Ficou feio, ficou parecendo um punhado de band-aid na camisa, né? Eu preferia que fosse o preto ou até mesmo o vermelho. Outra, um acerto, mais um acerto. Opa, deixa eu comer esse aqui. Mais um acerto é o número, né? Eu gosto demais desse número com esse tanto de degradê, né? Que uma cor aqui... Aqui, uma cor, duas cores, três cores, quatro cores, aí volta cinco cores em três tonalidades diferentes. Acho interessante. Gosto da caravela, gosto quando o Vasco usa a caravela, o patrocínio e o nome, né? O nome mudou a fonte. A fonte ficou menor e mais fina e mais complicada de ler. Número 28, Dudu. O jeito é a gente esperar em abril sair a preta, né? Que é o modelo 1 do Vasco. Eu sempre falo que é modelo 2, porque o Salmo correu o modelo 1. Esperar sair, né? Pra ver o que é que melhora manga simples. A manga do ano passado tão bonita. O que é que melhora em relação a essa. Mas vamos seguindo. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado.